Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Hoje é nossa aula de ciências e nós estamos iniciando o segundo bimestre. E sabe o que nós vamos aprender nesse segundo bimestre? Nós vamos aprender sobre o solo. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você sabe o que é solo? Solo é onde você anda, onde você pisa? Ou será que o solo é onde você brinca? O solo é onde nós construímos as casas, os prédios? Ou o solo é onde nós plantamos? O solo é tudo isso que nós vemos aí nas imagens. O solo, ele é composto principalmente por micro-organismos e matéria orgânica em decomposição. Mas o que são essas matérias orgânicas, Tchacá? As matérias orgânicas podem ser folhas, de árvore, mato e animais também. E vocês sabem que vivem muitos animais no solo? Esses animais, eles ajudam a terra a ficar fértil. Mas o solo, como nós conhecemos hoje, para chegar nesse jeito que nós conhecemos, ele passou por muitas transformações. Transformações de milhares de anos. E como foram essas transformações? Vocês sabem? As transformações começaram a partir do que? Vento, chuva, sol, ou seja, o clima. O clima interferiu e deixou o solo do jeito que conhecemos hoje. O solo, no começo, quando o planeta lá, bem lá atrás, há milhões de anos atrás, era o que? Rochas. E aí, através do clima, né? Chuva, vento, sol, ocorreram o que? As transformações que nós conhecemos hoje o nosso solo, certo? E vocês sabiam que existe quatro tipos de solo? O solo arenoso, argiloso, calcário, umífero ou humoso. Esse solo, umífero ou humoso, é o que nós conhecemos como terra preta. Sabe aquela terra preta que a gente vê em horta? Ela é muito rica em nutrientes para as plantas. E vocês sabem por quê? Por causa das minhocas. As minhocas, elas ajudam essa terra a ficar bastante fértil, porque ela cria caminhos onde entra o ar, a água, o que ajuda muito as plantas. E vocês sabiam que o solo tem três camadas? Sim, três camadas. Solo, subsolo e rochas. Mas isso é quando o solo já é maduro. Mais pra frente, nós vamos ver como aconteceu toda essa transformação, ok? O solo, assim como a água, é um recurso natural. E vocês, você lembram que a Tia K falou que a água é um recurso finito? Que se nós não cuidarmos, nós vamos ficar sem água? O solo também. Mas como assim, Tia K, se a gente não cuidar do solo? Sim, nós temos que cuidar do solo. Como? Você não sabe como? Não podemos poluir o solo, né? Jogar sujeira, lixo, lixo, em qualquer lugar. Por que não podemos fazer isso? Descartar o lixo em qualquer lugar no solo? Como nós vimos na aula de ciências do bimestre passado, existe o que no subsolo? Lençol freático, né? Lembra que a Tia K falou pra vocês que tem o lençol freático, que tem água no subterrâneo? Agora pensa, se alguém descarta um material tóxico e vem a chuva, então o que vai acontecer? Esse material, a terra vai começar a absorver e pode chegar até o lençol freático e contaminar toda a água que tem lá embaixo. E como vocês sabem, nós utilizamos também a água que vem do subterrâneo. Ah, outra coisa. Vocês sabiam que o solo também é matéria-prima pra algumas coisas, pra construção? Olha aqui a parede da Tia K. É uma parede de tijolos. Tijolos de barro, tijolos que veio da onde? Do solo. Tá vendo que legal? O solo tem muita coisa pra nos oferecer. Do solo vem o nosso alimento, vem tanta coisa e o solo é muito importante. Então, nós vamos aprender muita coisa nesse bimestre. Um beijo e até a nossa próxima aula.